Em cada rosto, uma expressão. Em cada obra, um significado que transmite os mais variados sentimentos. Toda essa sensibilidade veio dos estudantes de escolas estaduais da Bahia, que usaram a mulher como fonte de inspiração para compor as obras da exposição e imaginário feminino do universo estudantil. A mostra está aberta para visitação no Espaço Cultural Josafá Marinho, aqui na Assembleia Legislativa da Bahia. A coordenadora de projetos artísticos, Nid Nobre, falou da importância dos estudantes desempenharem essa ação. A Secretaria da Educação do Estado da Bahia vem realizando há mais de 10 anos o projeto com as artes, desenvolvimento das artes nas escolas da rede estadual de educação. Então veja, os estudantes são criadores. Eles partem para a aventura de criar, de ousar retratar o mundo. Eles observam o mundo e falam sobre tudo. A exposição é a primeira de 2018 do programa Exposição de Obras de Artes da Escola do Legislativo, juntamente com a Secretaria de Educação. A coordenadora do Espaço Cultural, Maritza Novato, destacou a importância dessa parceria. Para a Escola do Legislativo, é uma honra muito grande por estarmos abrindo o ano de 2018 com a parceria de uma exposição belíssima como essa da Secretaria de Educação. Contempla os alunos da rede estadual de vários colégios, incluindo várias cidades, vários municípios da Bahia. A exposição Imaginário Feminino do Universo Estudantil estará aberta para visitação até a próxima sexta-feira, dia 9, aqui na Alba. As obras retratam o cotidiano e o sentimento das mulheres em diversas situações, como essa daqui, que mostra a dura realidade da violência doméstica nos lares brasileiros. Materiais como linhas, tecidos, pregos e papéis mostram o lado criativo da exposição. Apreciando as obras, a professora Isabel Araújo destacou o que mais gostou. Eu gostei muito desse, porque tem uma temática também do meio ambiente. E aí a educação, geralmente, dos filhos é vinculada à mãe, muito à mãe, muito fortemente à mãe. E aí tem uma mensagem ambiental, que a gente acaba tendo que trabalhar isso com nossos filhos, não jogar lixo na rua, não poluir o ambiente, não gastar tanta água dentro de casa, acaba sendo uma tarefa, às vezes, mais materna do que paterna.